Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao canal Caixa Vazada. Se você ainda não sabe, o canal Caixa Vazada é parte de um projeto de escrita relativamente grande, cuja documentação se encontra no site caixavazada.com. Hoje eu quero tratar com vocês especificamente de um assunto que eu chamo a cena pornográfica. Ou seja, é uma ideia, é um conceito que nos permite compreender alguns elementos da realidade que eu acho, particularmente, bastante instigantes. Para desenvolver esse conceito, essa ideia, em primeiro lugar, do ponto de vista metodológico, eu não pretendo fazer uma definição conceitual rígida, eu pretendo, a rigor, meio que desenhar a ideia. E para fazer isso, eu vou usar alguns atores, desculpa, eu vou usar alguns autores que eu indico desde já. Então, começo com Jean Baudrillard, vou passar pelo Georges Didier Huberman, logo na sequência, Georges Agamben, depois Walter Benjamin e Emmanuel Levinas. Então, vai ser essa a lógica de composição da ideia e começo desde já com o Jean Baudrillard. Do Baudrillard, o que me interessa muito, é uma cena também, no caso, que ele descreve em um dos livros dele, eu não me lembro mais qual deles, né, que relata a seguinte situação. O Grande Cenário é uma unidade fabril, se não me engano, de automóveis, e os operários, de alguma forma, contratam, vamos falar assim, um conjunto de mulheres, né, para que elas façam o seguinte, elas se sentem em um muro, que tem fora do ambiente da fábrica, fiquem de pernas abertas, de tal forma que eles possam ver suas vaginas. Então, o que que descreve o Baudrillard, né, os operários saem da fábrica e transitam pelo muro, onde elas estão sentadas, mais ou menos já na altura dos olhos dos operários, e eles, sem tocá-las, isso é parte da regra do jogo, não pode tocar, eles vão olhando uma a uma das vaginas, vamos dizer assim, né, muito interessados pelas diferenças, pelas particularidades e daí por diante. E me lembro que o Baudrillard, inclusive, relata o fato de que existem muitas risadas, tem um, vamos dizer assim, um clima um tanto quanto jocoso com relação à exposição da genitália feminina, né. Bom, o que que o Baudrillard faz com essa ideia, vamos dizer assim, né? Ele explicita, primeiro, a questão da exposição total, né, a exposição nua e crua, a exposição sem recessos ou reservas, tá certo? E ele lembra que, no final das contas, e isso eu acho particularmente interessante, além de buscar ver com todo detalhe possível aquilo que está fora, existe nos homens que vislumbram as mulheres quase que uma expectativa de uma vivissecção, ou seja, ainda que eles estejam vendo o exterior, eles gostariam também de, eles se projetam no interior daquelas mulheres, de tal forma a ver se eles conseguem dar a ver, vamos dizer assim, né, aquilo que está por dentro, vamos dizer assim, propriamente as vísceras, as mucosas, os tecidos, daí por diante, né. Ou seja, para concluir o tópico que envolve o Baudrillard, é muito claro, nessa cena, que existe algo de sádico nisso, né, no sentido próprio do tema, inclusive. E aqui chamo, em meu auxílio, o Agamem, que dizia que o objetivo maior do sadismo era revelar a carne, aquele lugar em que não há um indivíduo, mas apenas uma sensação, por assim dizer, tá certo? Então, guardemos esse resultado a partir de Jean Baudrillard. Tentando desenhar aquilo que eu estou chamando de cena pornográfica, eu vou abordar agora o Jorge Didi Uberman. Digo desde já que o Uberman não trata propriamente da questão da pornografia, mas ele aborda uma questão que é muito importante para a composição dessa cena que eu estou chamando de cena pornográfica, né. A rigor, ele faz uma remissão a Pasolini, que dizia alguma coisa da seguinte ordem, que os pirilampos estavam em processo de extinção, nas cercanias de Roma, né. Porque, afinal das contas, havia tanta luz, mas tanta luz, que eles não conseguiam mais levar a cabo o seu processo de acasalamento, que depende de fotoluminescência, que é pouco intensa, né. E só para dar o detalhe a quem não sabe, o macho se ilumina de forma a atrair para si a fêmea. Bom, com o excesso de luz, obviamente, não havia esse estímulo, e, portanto, a conclusão a que chega o Pasolini é que os pirilampos vão acabar por extinguir, por se extinguir, na verdade, né. O Didi Uberman pega essa, vamos dizer assim, quase que essa construção poética do Pasolini e faz uma remissão à situação fascista, vamos dizer assim, ou uma sociedade fascista, ou, se quiserem não qualificar dessa forma, uma sociedade totalitária. O que acontece nesse lugar? É uma exuberância de luz. Em que sentido? No sentido de que toda a sociedade está, vamos dizer assim, como que iluminada por holofotes, de tal forma que ninguém possa se esconder de absolutamente nada. Ou seja, não há recesso, não há frestras, a partir das quais as pessoas possam escapar de algo. Elas estão expostas no sentido mais amplo do termo e sempre acessáveis para aqueles que detêm, ou que dão causa à dominação. Então, assim, para talvez tentar fechar a composição dessa ideia, o fascismo, o totalitarismo, pressupõe essa luminosidade absoluta em meio ao qual ninguém pode se evadir. Estamos todos tomados pelo e de fascismo. Dando sequência à ideia do Berman, eu retomo, eu tomo, Giorgio Agamben. O Agamben tem um ensaio muito interessante que se chama Nudez, está em um dos livros dele, que acho que o título é o mesmo, Nudez. e ele trata ali, pelo menos isso que me interessa no ensaio que ele produziu, ele trata da questão da relação do olho com a câmera na situação de exposição total de uma modelo. A cena me parece que é um pouco essa. Para o que ele chama atenção ali? Que estando totalmente exposta, por sua nudez, a modelo, ao encarar a câmera, ela meio que flecha aquele que a vê por trás do dispositivo. Ou seja, como se ela dissesse o seguinte, eu estou totalmente exposta, mas você também está, porque o seu desejo aparece do outro lado como um desejo totalmente cru. E você está posto na cena, então, de forma tão desnudada quanto eu mesma me encontro. Então, essa ideia é muito legal, porque ela cria, estabelece uma relação dentro de um contexto pornográfico, vamos dizer assim, do olho com a câmera e com aquele que está fora do campo, vamos dizer assim, que está assistindo a cena, e esse olhar denuncia algo. O que ela denuncia? Que aquele que está na cena, produzindo a cena, agindo na cena, ele fundamentalmente se dá a ver, se expõe, ele é mero valor de exposição, de certa forma, mas ele mesmo não está tragado por aquilo. E, portanto, existe alguma coisa de outro que ele comunica por meio do olhar. Na tentativa de compor a ideia do que seria uma cena pornográfica, há alguma coisa em Walter Benjamin que me interessa muito. Ele diz uma passagem, eu não me lembro se é por acaso no livro das passagens, que o olho é o fundo da alma. Veja que coisa interessante. Quando a gente imagina no arranjo pornográfico, como diz assim, a pessoa totalmente desnuda e mirando a máquina, o dispositivo fotográfico, o videográfico, melhor dito, acontece uma coisa de muito interessante, ou seja, é uma superfície que é completamente visível, mas ela atinge uma espécie de um orifício que vaza para alguma coisa que não tem fundo, que é a alma. na verdade, a alma humana concebida nesse conceito, nessa ideia de senso comum. Ou seja, aquele que busca aderir ao que está totalmente explícito, acaba sendo atraído por um buraco negro. E esse buraco negro meio que vaza para alguma coisa que está fora da cena e eu chego a dizer que ele atinge nesse vazamento aquele que a vê. no sentido no sentido que ele é tragado para dentro da cena e vai nessa sucção que ele sofre para mais além do que ele gostaria eventualmente. Ou seja, ele é levado para um lugar que é um lugar que de alguma forma lhe dá prazer, mas que também de certa maneira o obseda. E eu acho essa ideia muito interessante aproveito já para fazer um gancho com Emmanuel Levinas. Ele também tem uma questão que implica o olho no registro fotográfico, mas aqui eu queria fazer uma observação. O Levinas é uma pessoa que teve implicada com a Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano ele foi combatente ou enfim teve tropas de apoio durante a guerra então ele teve a experiência de estar muito próximo da morte e assim estando vamos dizer assim sempre rodeado de pessoas que estavam por morrer ele relata que nesse que está sujeito a morte iminente há uma espécie de uma agonia que se transmite pelo olho para quem o está vendo e ele chama uma certa atenção para uma coisa não sei se ele diz não me lembro mais se ele diz exatamente dessa forma mas é assim que eu me lembro como eu vou falar agora este olho vamos dizer assim é o olho do animal que nos habita ou seja algo que ainda não está individuado não é uma pessoa mas é algo de vivente este vivente encara a câmera com aquela angústia vamos dizer assim e da notícia de algo em nós que é existente e que é menos do que a nossa identidade vamos dizer assim e diferente dela de alguma forma então eu diria assim já meio que customizando vamos dizer assim para as minhas necessidades daquilo levinado e aqui também tem uma certa semelhança eu acho com Jorge Agamben é a lembrança de que alguma coisa que nos atravessa que a gente pode chamar de animal e que não é igual a nós enquanto homo sapiens ele é uma espécie de uma anterioridade do homem e portanto ele é pré-humano vamos dizer assim mas ele também é pós-humano porque ele é aquilo que subsiste ao homem muito que bem concluo aqui o Levinas bom passei muito rapidamente por esses autores mas o que eu queria usar deles como como elemento para ajudar a desenhar o que eu estou chamando de cena pornográfica são algumas coisas muito evidentes simples e também com uma natureza gráfica hoje a gente poderia chamar de ótica então do 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 Baudrillard lembro para vocês da questão da 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 exposição total vamos dizer assim da evidência total do 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 Didier de Uberman essa questão da da luminescência do excesso de luz que se apresenta a esse tipo de cena que eu estou tentando chamar de pornográfica do do Walter Benjamin a questão da relação do olho com o dispositivo no contexto da cena do Levinas essa questão assim de uma certa animalidade que 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 emerge da situação em que nós estamos completamente expostos é qual a reflexão que eu quero entabular com vocês a partir de agora meio que desenhado rabiscado essa ideia de uma cena pornográfica é o fato é o seguinte todos esses atributos vamos dizer assim estão presentes na nossa sociedade contemporânea né em primeiro lugar a questão da absoluta luminescência ou seja nós somos vistos e acessados o tempo todo inclusive porque há dispositivos que fazem isso ininterruptamente na verdade aqui dou alguns exemplos para vocês na verdade dois por exemplo quando a gente pensa em termos de reconhecimento facial essa tecnologia a princípio vamos dizer assim ela está vinculada à lógica da segurança pública são coisas para identificar indivíduos para individuar pessoas mas uma vez que ela seja existente ela pode ser utilizada para muitos fins então China durante a pandemia havia drones que esquadrinhavam os rostos das pessoas que estavam descumprindo as medidas sanitárias contra a covid essas pessoas eram depois identificadas e eram acessadas pelo serviço de polícia no sentido de constrangê-las a ficarem em suas casas segundo exemplo mais aqui mais tupiniquim num dos carnavais de Salvador não me lembro exatamente que ano a polícia usou também softwares de reconhecimento facial para encontrar indivíduos que são procurados da justiça e que estavam em meio a multidão e se não me engano acharam dois ou três deles ainda que o recorte primeiro seja de se referir a segurança pública coisa da qual todo mundo acaba gostando muito o fato é que essas ferramentas podem se virarem contra o cidadão numa situação por exemplo de exceção ou seja todo mundo está no campo do visível não tem recesso para onde a gente possa na verdade ir ou se esconder nós podemos ser alcançados a qualquer tempo então essa é uma característica que eu acho que tem essa natureza vamos dizer assim pornográfica lembrando inclusive uma coisa que eu ainda não disse mas acho que vale a pena insistir nisso o erótico se diferencia do pornográfico justamente por haver algum tipo de opacidade na cena ou no ato erótico vamos dizer assim ele não é uma coisa que se não é um ato que se processa com as pessoas totalmente no campo da visualidade do outro vamos dizer assim não é possível existir erótico nessa condição então voltando aqui essas características já compõem uma ideia de pelo menos uma ideia ainda que impressionista do que seria uma cena pornográfica é preciso lembrar outra coisa na verdade esse movimento de evidência ou de evidência ele não é só daqueles que exercem o poder para aqueles que sofrem o poder a rigor já há algum tempo já há muito tempo para falar a verdade mas um fenômeno que as redes sociais intensificaram bastante é o fato de que as pessoas voluntariamente se mostram para todo mundo na verdade na verdade nós somos estimulados até o tempo todo nos narrando para todos ou seja e à medida que nós fazemos isso nós estamos nos despindo perante o outro e muitas vezes usando de um certo falseamento eu acho que nenhum de nós é tão bonito tão perfeito tão legal enfim na vida real quanto a gente aparece nas redes há uma espécie de um edulcoramento de cada qual para se fazer mais interessante mas o fato é que a gente também se coloca nessa cena vamos dizer assim por exposição própria nossa outra coisa que eu acho que é interessante pude mais lembrar é que no final das contas nós estamos meio que constrangidos a essa a esse dar-se a ver vamos dizer assim porque a rigor numa sociedade que é completamente organizada a partir do consumo para que para que haja trânsito para que haja troca para que haja interação é preciso de fato ser muito interessante a pessoa tem que ser interessante então ela tem que se colocar dessa forma tão disponível quanto possível vamos dizer assim para ser acessada e aqui um elemento que eu acho que eu já falei em outro vídeo mas acho que tem que ser lembrado acho que vale a pena lembrar com a emergência da ideia da sociedade dos empreendedores a sociedade do capital humano expor-se é fundamental então cada qual de nós de alguma maneira acaba se transformando à medida em que tem que se vender no mercado em mercadoria em circulação não é verdade é muito que bem é fechado esse segundo grande vamos dizer assim grande recorte da questão da cena da cena pornográfica eu queria colocar para vocês uma coisa da seguinte ordem a maior parte das pessoas quando pensa em pornografia pensa numa espécie de uma de uma viralização do sexo por meio da internet então o problema passa a ser o seguinte como é que nós vamos nos proteger dessa desse tipo de produção audiovisual que vai invadindo a vida de todo mundo então só para fazer um recorte para vocês quando eu era criança já faz tempo isso a gente tinha acesso a qualquer coisa de ordem mais ou menos pornográfica por meio de revista e depois quando eu fiquei mocinho e daí por diante havia a produção videográfica que se acessava para uso em videocassete nas videolocadoras e aí por diante bom nada disso existe mais a gente não está mais no nível do analógico a gente está de fato no virtual digital e portanto o acesso está muito facilitado inclusive para crianças é quase que impraticável impedi-las de ter esse contato inclusive com produções que a gente pode chamar de hardcore no sentido da exposição mas e aqui eu vou encaminhando a conclusão do que eu queria dizer para vocês veja eu entendo que o problema não está tanto ainda que existe esse problema também da invasão da pornografia na vida da gente mas no fato de que nós somos levados a viver nós mesmos enquanto pessoas responsáveis pessoas produtivas pessoas de bem nós somos levados a viver pornograficamente na medida em que toda a nossa todo o nosso modo de vida está totalmente implicado com uma certa evidência de um dar-se a ver implicado com um espor-se de colocar-se no mercado de fazer fazer-nos circular enquanto mercadoria mercadoria que seja atraente para o outro então me parece que o grande problema e é isso que eu estava tentando meio que elucidar ao compor ao desenhar a ideia da cena pornográfica é que não é que ou seja não é uma coisa que vem de fora nós estamos inscritos nessa cena como pessoas que somos e obviamente para que a gente possa se evadir disso a gente precisa começar a pensar estratégias que criem ou recriem um certo nível de opacidade um certo nível de recesso um certo nível de luz desculpa de sombra caso contrário a gente não tem como sair dessa situação bem gente por hoje é isso espero que não sei se ficou claro mas de qualquer forma eu realmente não pretendia fazer desenvolver um conceito mas dar pinceladas num quadro se for o caso mais adiante eu volto a isso e tento qualificar melhor abração para todo mundo até mais tchau tchau